Para o cientista político e professor da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Rodrigo Gonçalves, condenar o golpe de 64 não é uma questão de direito ou de esquerda, mas sim de zelo pela democracia e bom senso. A ruptura provocada pelos militares em 64 com a derrubada do João Goulart foi um atraso para o país, que nos levou a 21 anos de ditadura e um problema de desenvolvimento da cultura, da educação, de uma série de áreas no país. Então, não é uma questão meramente ideológica a condenação do golpe, é uma questão de bom senso. Os saudosos do regime militar afirmam que o período foi de crescimento e avanços econômicos e de retidão. O pessoal esquece que para se sustentar, a ditadura brasileira criou um partido chamado Arena, que era basicamente uma estrutura de distribuição de benesses nos municípios do interior do país. Então, isso levou muitas vezes ao domínio de grupos ou de famílias dentro da política brasileira que dominavam tanto a política quanto a economia dessa cidade, se aproveitando desses recursos para se manter no poder. Jair Bolsonaro determinou que a defesa realize as devidas comemorações do 31 de março, a data do golpe. O presidente chama de revolução. O uso do termo revolução foi cunhado pelos próprios militares em 64 como uma espécie de tentativa de legitimação do processo sob o argumento de que eles não estavam simplesmente destruindo a ordem democrática, mas construindo uma nova ordem. Isso é simplesmente um argumento retórico. Mas então o que explica a escassez de debates e a falta de conhecimento por parte da sociedade sobre os 21 anos de ditadura militar? A natureza negociada da nossa transição, em que parte dos dirigentes do governo ditatorial foram incorporados nos novos governos, fez com que, digamos, se fizesse uma espécie de pacto de não agressão, de não discutir o passado. De Porto Alegre, José Zanandréa para a Rede Vida de Televisão.